Oi gente, eu vou mudar o nome do meu canal, né? E no meu canal tem umas novas séries, que vai ser o Mundo da Alegria e o desses quatro, vai ser muito legal gente, é a Lele Nutella. E eu também, se eu conseguir, eu vou mudar o nome também de lá, que vai ser o nome de lá, se eu conseguir, não, o nome de lá vai ser, o nome de lá vai ser Lele Brincalho, Lele Loba Nutella, Lele Loba Nutella, não gente, é Lele Loba, Lele Loba Nutella, que eu gosto muito de novo, cadê a gente, vai ser Lele Coelha Loba Nutella, aí aqui vai ser, Brincando com a Lele, se divertindo, tá bom gente, beijinhos.